Olha o desafio, pessoal. 1.800 dicas até aqui eu tenho. Eu quero jogar alguns jogos no PC completo. Como é que faz aí? Eu já pensei logo no kit Zion. Pra quem não sabe, Zion é um processador... Ó, esse aqui, galera, ó. Zion. Eles são os processadores. Não sei se vai aparecer, né? Vai. Zion, ó. Processador do AliExpress, que tem mais no AliExpress. É um processador para servidor. Pra quem não sabe o que é servidor, tem um mercado ali, vários caixas naquele mercado grande. Aí tem um computador lá dentro. E esses computadores do caixa, acesso lá de dentro. Esse computador lá de dentro é o servidor, tá? Então, a Intel, ela fez um processador só para aqueles computadores lá dentro. Farmácia também, se for grande, vai usar. Comércio, normalmente, usa. Se usar vários computadores ali, vai ter que ter um servidor pra servir aqueles computadores. Os dados, as informações, o produto ali, o cadastro, é tudo feito no servidor, tá? As informações não ficam no PDV, que seria dos computadores que ficam na frente ali. Só pra vocês entenderem um breve resumo. Então, eu pensei no Zil, então eu já entrei no Mercado Livre, né? Pra olhar um Zil. Mas pra pessoa lá, eu não indiquei nenhum computador. Porque eu falei, ah, dá uma olhadinha no AliExpress. Só que o AliExpress vai dobrar, né? O valor da taxa. Então, se for taxado. O kit é grande. Então, ele compra um kit de 300, vai pra 600. Ele fica com muita dúvida ali. Aí vai comprar o cooler, pode dobrar também o valor. Então, eu achei esse kit aqui, ó. 793, 12 vezes parcelado. Já vem com a bateria, lá do AliExpress não vem. Vem com o cooler, lá do AliExpress não vem. E vem com Wi-Fi, que lá do AliExpress não vem também com adaptador Wi-Fi. Esse processador é muito forte. Dá até pra fazer live, se você adicionar uma placa de vídeo, tá? É muito forte mesmo. Ele é o 2670 V3, ó galera, ó. Xeon é muita coisa, é muita coisa mesmo. 2670 V3, ó. Olha isso aqui. Lembrando que é uma coisa antiga, tá? Um processador já usado. Tem isso tudo que você tem que levar em consideração. 12 núcleos e 24 threads. Não considera só 12 núcleos e 24 threads. Ele vai ser o processador mais forte que existe. Não, galera. Porque depende também da época que foi ali o processador. Aí tem as tecnologias que tá inclusa nele. Tem a questão da frequência, o clock do processador. Igual ele tem um clock baixo, porque ele é de servidor. Mas a galera usa pra jogo. Ele é de 2014, tá? Então, tudo isso aí você tem que contar. E também você vai ter que montar o PC. Então, eu achei esse kit. Aí eu separei uma fonte pra a placa de vídeo que eu vou colocar. Pra usar junto com o kit dentro da Pshawa aqui. Um gabinete. Eu peguei esse aqui porque eu achei bonito. Tem com três fãs aqui. Esses três fãs daqui de trás. E é branco. Achei bem bonito. Esse monitor barato. É o mesmo que eu tenho aqui. E peguei um SSD M.2 que lá tem a entrada no kit. E peguei o kit de teclado e mouse. Tudo, pessoal. Ah, ainda falta a placa de vídeo, né? Peguei RX 580. Dicas até aqui. Ele não tem essa placa aí no Brasil. O Aliexpress Brasil. Tinha ontem. Antes de ontem, eu acho. Eu cliquei lá. Já virou China já. Então, alguns estoques que tem no Brasil. Às vezes, eles colocam ali. Aí fica 480. Nesse caso, não é do Brasil que vai vir. Mas, porém, os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custo extra. Então, você vai pagar só esse valor. Então, você vai ter uma certeza do que vai pagar, ok? Essa placa roda vários jogos. Todos os jogos, você colocando no baixo, que foi um jogo muito pesadão. Deus da Guerra rodou ali a 60 FPS, 70 até. Bem interessante. É GTA V, Free Fire, Fortnite, CSGO. Ele me perguntou o PC para rodar o GTA V, tá? E também outros jogos. Mas, o GTA V era o principal. Tudo que eu mostrei para vocês ficou 2.240. Fora o frete. Então, vai dar o 2.300, tá? Mas, você tem uma segurança. Você não vai ser taxado com nada aqui, tá? Esse aqui não vai ser taxado, que é do Brasil. E esse aqui não vai ser taxado, que já está incluso a taxação. O que vai demorar mais para chegar a placa de vídeo, porque está vindo da China. Esse aqui é Brasil. Tudo Brasil aqui. Tem um frete da Pshalk, pelo menos para a minha região aqui. Coloca o mais barato ali. Não sai tão alto. Então, esse aí seria o PCzão. Mas, o cara pediu 1.800, Dicas Tech. Como é que você fala para o cara desembolsar 2.240 com frete e dá 2.300? Aí, não cumpriu o orçamento do cara. Pois é, né, galera? Na hora ali, eu não consegui nem indicar um PC. Depois, eu fiquei pensando. E se eu tivesse esse dinheiro aí, precisasse do computador? E como é que eu faria? E fiquei pensando. Eu acho que faz uns dois dias que eu falei com ele. Teve outras pessoas que eu falei também no WhatsApp. Aí, eu fui pensando, pensando até quando eu lembrei de um PC que eu indiquei aqui no canal há um tempo atrás. Não sei se eu vou conseguir encontrar, porque tem mais, ó, galera. Tem mais de mil vídeos aqui no canal. E tem 25.600 inscritos. Então, inscreva, deixa o like. E lembrando vocês que o objetivo aqui é trazer promoção de hardware. Aqui, ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. O que é bom custo-benefício, Dicas Tech? O cara tem 1.800. Ele ia comprar um PC que não rodava nada. Aí, eu vou indicar um PC que roda o jogo que ele quer. Então, já é um custo-benefício. Por quê? Porque é o mesmo valor entregando um benefício melhor do que o outro que ele ia comprar. Só pra vocês entenderem. Não é custo-benefício. Não quer dizer que é o PC mais barato que existe. Não, não. É de acordo com o benefício que vai te entregar o valor que você vai pagar. Só pra vocês entenderem. Inscreva, deixa o like. Esse canal aqui vai ajudar você bastante aí na tua jornada. Comprar o teu PCzão o melhor possível, ok? Tem um grupo do Tag do WhatsApp. Se você quiser montar o PC. Não sei montar, Dicas Tech. Vou arriscar. Não faça isso. Vai perder dinheiro em tocar um pino no processador. Ah, eu sei montar. Faça isso. Se você quer montar, faça. Beleza. Não sei montar no México. Isso não. Pega montadinho. Garantia de montagem. O PC já é testado. Certificado. Tudo certinho. Tem os shorts também, tá galera? Ó. Ó, a galera manda vídeo pra mim aí. A galera que comprou algum PC. Algum PC que eu mostrei aqui no canal. Manda o vídeo, ok? Aí o PC que eu vou indicar, pessoal, pra ele. Pra você que tá querendo um PCzão de R$ 1.800,00 pra jogar o GTA 5. Que além do GTA e outros jogos, é isso aqui, galera. O montadinho já, completo, ó. Montado e certificado. Envia até 72 horas. Computador Mancer. Home. O HM513. AMD Ryzen 5. 4.600G, 8GB DDR4, SSD de 240 e monitor de 19. Um ano de garantia. No Brasil, R$ 1.800,00, galera. R$ 1.800,00. Lembrando que é a vista, tá? Ah, vai ser a praça. Aí bagunça tudo. Ele falou a vista. Então, R$ 1.800,00. Ah, Dicas Tech, mas cadê o teclado e o mouse? Como é que eu vou usar meu computador? Eu só tenho esse R$ 1.800,00 e vou ter que pegar o dinheiro do frete emprestado ainda. Os 40 do frete, os 50. Tá aqui, pessoal, ó. Já vem aqui o teclado e o mouse. Já vem o teclado até completão. Ah, eu quero usar o... Como é que eu vou ouvir o som do GTA? Eu gosto daquela abertura do GTA. Eu quero ouvir aquele som. Aí tu pega o fone do teu celular e coloca. Ou compra um fone de R$ 40,00, que deve ter aqui na Pichal, tá? Fone tem de R$ 40,00, tem fone de R$ 30,00. É só comprar o mais simples possível. Eu usaria do celular. É só conectar o som do celular bem aqui na frente. Ó, bem aqui, galera. Nesse aqui, ó. Acho que é nesse aqui. Só conectar e ouvir, pronto. Fone que tu usa no teu celular, conecta aí. Se for sem fio, é Bluetooth, aí não tem como. Tem que ter um adaptador Bluetooth. Então, tá aí, ó. Eu pegaria isso aqui. Lembrando que ele só tem 8 GB de RAM, mas ele vai rodar o GTA no baixo, tá? Dá pra colocar depois mais memória. Outra coisa que eu vou lembrar vocês é isso aqui, ó. Preste atenção pra isso aqui. Memória de 2.666 MHz. Uma C19. Essa memória, ela vai entregar um desempenho um pouco inferior à memória que o PC Game tem, de 3.300 MHz, 3.000 MHz. Ok? Só pra vocês ficarem atentos a isso aí. Ah, Dicas Tech, então não presta a memória? Não é que é isso. A memória é mais baixa, menos FPS ali, porém vai rodar ainda o GTA V. No teste aqui, pessoal, ó, GTA V, 8 GB de RAM, tá? Aqui é 16 e 8 GB de RAM o teste. 8 GB de RAM, só pra vocês terem ideia. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se ele colocou já o 8 GB de RAM ou o 16, né? Vamos ver aqui. Aqui, galera, tá 720p, deixa eu só iniciar aqui. Fortnite, vai pro GTA, deixa eu... Ó, como é que ele vai colocar aqui, pessoal, ó. Gráfico, ó, vou travar aqui, ó. Tá 1.280 por 720, então é esse, é a experiência que você vai ter, um HDzinho ali jogando GTA, tá? Porém, você conseguiu ali um PC do orçamento que você queria. Dicas Tech, eu posso aumentar a frequência da memória no futuro? Pode aumentar, você pode tirar aquela ali, vender e comprar a memória de 3200 e colocar. Eu nem indico fazer isso. Então, o que você indica? Eu indico colocar lá uma placa de vídeo, uma RX, uma 580, igual essa da Amazon ali. No futuro você compra ela e deixa a memória lá, porque a memória só importa a frequência porque ela tá usando o chip integrado, o chip gráfico que vem da AMD, que é a Vega 7, que tá fazendo rodar esse jogo, tá ok? Então, ela só vai ser útil, a memória da frequência alta, porque tá usando o gráfico integrado. Então, se você tem um plano de colocar na placa de vídeo, não altera a frequência de memória não, que não vai mudar nada. Ó, tá 68 FPS, tá? É muito bom. Além do GTA, ó, Fortnite, você vai conseguir levar ali, ó. Ele colocou 720p, tá batendo mais de 100, tudo. Ó, galera, ó, você pode ver que tá tudo serrilhado aqui, ó. É tudo no baixo, tudo desligado, tudo no mínimo, tá? Ah, mas o meu vai ficar 60 FPS, não. Com a memória da frequência mais baixa, vai ficar o jogo ali pra ir uns 20, 15 FPS, tá bom? Ó, tem o GTA Online também, colocar aqui GTA Online. Ó, esse aqui é CSGO, GTA Online. Vou colocar o CSGO. CSGO aqui, galera, ó. 720p também, ok? Ok. Ó, 720p. Ele colocou aqui os FPS aparecendo aqui, ó. 80, 100, tá vendo? Bem pequenininho aqui, mas vou falando pra vocês, tá? Em torno de 90 a 100 FPS. Minecraft, esses jogos aí mais leves, vai rodar vários, tá, pessoal? Muita coisa vai rodar. Então, assim, eu indico a SPC. Ah, dicas tech, eu vou pegar esse outro aqui, porque eu quero fazer a live. Eu vou deixar o link desse aqui também, pessoal, ó. Ah, dicas tech, eu vou pegar no AliExpress Brasil, porque tá 50 reais mais barato. Fica à vontade. Esse 26,70, dá pra fazer live, tá top. Ainda bem com Wi-Fi, né? Esse aqui. Aí, por você pegar a fonte, gabinete, tudo mais, passou do orçamento. Mas você que quer nesse orçamento, é esse aqui, galera. Não tem como. Esse processador aqui, muito forte, é o mesmo que eu uso aqui. Só que eu uso com 16 gigas. Lembrando que aqui ele vai ficar com 6 gigas só. Por quê? Porque é 8 menos 2. E os 2 gigas vai pra onde? Os 2 gigas vai para o vídeo integrado. Ele não tem memória. Ele não tem VRAM. Ele precisa da RAM do computador. É por isso que a frequência tem que ser alta. Cada vez mais alta, assim, entre aspas, né? Melhor. Porque depende da placa-mãe, que ela tem que aceitar a frequência também alta. Então, o vídeo integrado aqui usa 2. Vai ficar só com 6 gigas. E 240 de SSD. E tem a garantia no Brasil. Ainda vem teclado ali e mouse. Aqui é da Manse, um A320. Monitor de 19. Monitor maior do que aquele outro lá que eu peguei com o kit. Zium. Só que se você quer fazer até live do GTA, aí você vai pra isso aqui. Aí tem que ter mais dinheiro, né? Eu vou deixar o link desse também, se você quiser montar. Tudo compatível, pessoal. Tudo certinho. Pede logar a placa, que essa aqui é a que demora mais. Demora uns 30 dias pra chegar. Essa placa de vídeo é a que demora mais. Aqui eu coloquei tudo o máximo seguro. Pra não ter nenhuma surpresa de taxação nem nada. Diz que tem a data certa ali pra taxar no Aliexpress. Mas aqui tá tudo certo. Tudo já... Esse aqui é a data taxada, no caso, o valor. Esse aqui não tem taxação que tá no Brasil. Igual eu falei. Esse aqui é tudo no Brasil. Então, o que você vai... Você já sabe o tanto que você vai gastar. Quais jogos que roda? Diversos jogos aqui. Roda... Esse aqui é bem mais forte que a Vega. Tem jogo ali que vai dar o dobro da Vega 7. E vai rodar... Praticado todos os jogos, pessoal. Todos. Ah, Dicas Tech. Mas tem um jogo que lançou. Aí coloca no baixo. Tudo no baixo que vai jogar. Não é todo jogo que lançar, pessoal. Mas um jogo que tiver o gráfico muito pesado, ok? E pode acontecer isso. GTA V vai... Dá pra jogar e fazer live. CSGO. Valorante. Warzone. Warzone. Dá pra jogar tranquilo Warzone. Até uma live se colocar Warzone no baixo vai dar. Com a RX 580. E aqui, se você quiser comprar esse aqui no Brasil mesmo. E pegar depois a RX 580 e colocar aqui. Pode colocar. Deixa eu até olhar a fonte pra ver se essa fonte aguenta ou você vai ter que gastar dinheiro com fonte. Vai ter que gastar dinheiro com fonte. Essa fonte não vai aguentar não. Tem que gastar 250 reais com a fonte pra colocar a RX 550. No final, galera. Você comprando esse aqui com a RX 550 vai sair mais caro, tá? Você comprando esse kit aqui, se você souber montar, quiser montar o PCzão, vai sair mais barato. Porque ele vai sair 2.240. E você pegando esse e depois colocando essa placa vai sair mais do que isso. Porque tem que trocar a fonte ainda, tá? Vai sair bem mais do que isso. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tanto desse, tá? A melhor opção. Ah, a Dicas Tech tem um i7 da terceira geração que eu achei no site. Não é melhor. Isso aqui é o melhor. Eu afirmo pra vocês, tá? A Dicas Tech, mas tem um i7, tem um Atlon, tem... É o melhor. Ah, é... Mas como é que você sabe? Galera, tem mais de mil vídeos. Eu sou dessa área. E tem um problema grave. Você que não entende muito a cor de PC, de processador. Qual o problema? Existe mais de 200 modelos de processador no mercado. É difícil você aprender assim rápido, em um dia, em uma semana. Mais de 200. Fora a placa-mãe, placa de vídeo que tem diversas. Então, é muito difícil você falar assim, eu sei os processadores todos. Não. Processador, esse aqui é o melhor custo-benefício. Ó, 6 núcleos, 12 threads, processador de 2020, que é um ano de lançamento. Processador novo, uma ordem R4. Nesse caso aqui, pra aquele cara que lhe pra garantia, tá? Tudo, ó. Garantia no Brasil, tudo certinho. Bem que aqui também a gente dá uma garantia, tá? Porque aqui é no Brasil também. O vendedor fez, é 500 vendas, né? 500 vendas já. A nota dele tá alta, então eu indiquei por isso. E aqui vai ficar bem superior se você pegar esse kit, tá? Vocês viram lá, ó. Quantidade de núcleos, threads, é absurdo. 12 núcleos e 24 threads. O cara quer editar vídeos, quer excelente pra edição. O clock quer baixo, então o jogo vai entregar menos FPS um pouquinho quando você adicionar a RX 580. Porém, pra edição de vídeo, qualquer coisa ali, galera, de imagem. Esse aqui é excelente, muito forte mesmo. O 2670 V3. Eu vou deixar o link aí pra vocês no comentário fixado. Eu conto com o like, com a inscrição de vocês. Até a próxima e valeu! Tchau. 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 Tchau.